MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Santo, 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 Deus onipotente, Cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus, Jeová triuno, Jesus, ó Deus, excelso, fiator. Tal como estou, eu venho enfim. Fiado em quem morreu por mim. Porque, Jesus, me amaste assim, ó Salvador, eu venho a ti. Santo, 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 Nós, os pecadores, Não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, Não há nenhum outro puro e perfeito e excelso bem feitor. Tal como estou, receberás o pecador, E o mudarás. Tu prometeste e o cumprirás. Ó Salvador, eu venho a ti. Santo, 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 Deus onipotente, Tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 Justo e compassivo, És um só teu supremo Criador. Amém. Amém. Ouvintes, vamos meditar juntos a verdade para o nosso bem. quando você precisa de construir um prédio, um edifício então você logo tem que se lembrar do engenheiro da pessoa capacitada para aquilo quando se pensa necessita-se da saúde tem que se pensar no médico quando necessita-se da lei pensa-se no advogado e assim por diante nós temos aprendido que cada pessoa tem o seu valor mesmo o servente de pedreiro tem o seu valor a lavadeira tem o seu valor o sapateiro tem o seu valor o lavrador vamos todo mundo ser engenheiros, advogados médicos daqui a pouco vamos ter todos lavradores médicos, não é? advogados bom, com isto nós não vamos de maneira alguma defendermos a ignorância mas a ignorância só prejudica nesse caso nesse caso só prejudicaria se não houvesse respeito pela posição do outro então a essas alturas nós podemos afirmar a ignorância a ignorância prejudica terrivelmente nesses dias avançados por causa da acepção por causa do orgulho por causa da vaidade daqueles que alcançam mais do que os outros no sentido intelectual financeiro mas na verdade cada pessoa tem o seu valor vejo o valor de uma empregada doméstica às vezes ela vale mais do que um remédio do que um fortificante às vezes ela vale mais para a senhora dama, a dona de casa do que o médico naquele momento de limpar a casa de lavar as vasilhas de fazer a comida então a senhora procura um médico para aquele instante bom, isso aí é o suficiente para que os nossos ouvintes tomem noção do que nós queremos dizer então a ignorância é prejudicial terrivelmente prejudicial nesses dias por causa da falta de respeito por causa do orgulho da soberba que tem tomado conta da humanidade agora Paulo está dizendo na sua primeira carta os corintios o que você pode dizer bom, você fala isso porque você é um ignorante mas Paulo não era ignorante muitos podem pensar bom, esse pregador defende essas coisas porque ele é um ignorante mas eu pergunto e Paulo e Jesus Cristo e Moisés você sabe que Moisés deixou de usar tudo o que ele aprendeu no Egito ele era um cientista para usar um pedaço de pau um pedaço de pau ele fez tudo que a sua ciência não faria um pedaço de pau torto na mão então a questão não é esta porque cada um de nós pode alcançar a posição que o outro alcançou com mais sacrifício às vezes e às vezes até com mais lealdade cada um deveria ser por exemplo, um médico por vocação por amor não por título não por causa de família não por causa do espírito da era nós não estamos contra ninguém crescer estudar se especializar em alguma coisa mas que cada um faça por vocação por eleição não simplesmente para ter título e depois sermos uns mercenários não é? o mesmo acontece no campo especialmente no campo do ministério pastores obreiros pregadores líderes religiosos ninguém deveria ser um líder religioso um pregador sem que tivesse uma vocação direta de Deus uma experiência direta com Deus agora Paulo conforme já frisamos é um homem educadíssimo muito culto e foi ele quem escreveu estas coisas então ele não estava defendendo a simplicidade a humildade você sabe que ele deu valor tomando o corpo humano cada membro tem o seu valor e um membro tem que respeitar o outro e depende do outro o médico depende do encanador daquele que vai desentupir o esgoto portanto todos devem ter a mesma consideração eu por exemplo às vezes espero para ser atendido e há pessoas que me esperam para que eu possa atendê-las e naquela hora que elas me procuram nada outra pessoa não resolve não é o advogado não é o engenheiro não é o médico na hora que ela precisa do pastor então é o pastor ele é um doutor então é o doutor pedreiro cada um deve fazer as coisas com consciência se especializar ter capricho porque você é doutor é doutora na cozinha você é doutor na construção é um servente de pedreiro zeloso e que tem seu valor cada um tem seu valor a senhora é a lavadeira a lavadeira quantas lavadeiras tem uma posição tremenda maravilhosa diante de Deus a senhora é uma lavadeira e deve se orgulhar disso porque a senhora não poderia ser uma lavadeira se a senhora fosse uma doutora e na hora de lavar a roupa eu quero ver quem é que vai fazer isso então a senhora é a mulher do momento da hora é a solução daqueles problemas não é? daí então a conclusão todos tem o seu valor o homem do campo o camponês o lavrador ali com a inchada o dia todo suando e você pensa ser um homem de menos valor do que aquele que está lá num luxuoso escritório de tapete um piso um piso de tapete macio ah homem do campo se não fosse você nós não poderíamos assentar a mesa e dizer dá-me aí arroz feijão verdura e outras tantas coisas não é? é através desse homem que trabalha na horta na hortaliça de madrugada levanta de madrugada jogando a sua vida é através desta gente que nós comemos sem eles nós passaríamos fome com dinheiro no bolso com anel no dedo agora é verdade ou não? então cada um tem o seu valor agora Paulo disse aqui mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes ouvintes vamos voltar àquele princípio ali da nossa meditação a ignorância como dizem assim ser ignorante quer dizer não estudou não teve alta educação é um semi-ignorante um semi-analfabeto etc nos faz lembrar daquele doutor petulante presunçoso que teve que atravessar o rio tomou a canoa o canoeiro lá ele remando e ele precisava atravessar ele tinha urgência ele tinha necessidade de atravessar o rio muito largo e começou a fazer perguntas humilhantes impróprias ele como um homem sábio não devia então perguntar para aquele canoeiro coisas que não estavam na sua alçada porque um canoeiro por sua vez podia perguntar coisas para o doutor que ele ignora é um analfabeto naquele sentido porque você sabe o pedreiro ignora a medicina o médico ignora o pedreiro o que tal um fazendo a obra do outro seria um charlatão o pedreiro seria um charlatão e o outro bom amados se um pode dar um remédio errado sendo um charlatão o outro poderia fazer um aparelho torta e cair em cima da família e matar sem um alicerce adequado e tudo bom mas o doutor começou a perguntar para o canoeiro você conhece de biologia doutor eu não sei o que é isso o que é isso seria coisa de comer é sobremesa o que é isso o doutor disse você perdeu um quarto da vida fez pergunta lá sobre outra ciência o canoeiro doutor eu não sei nem o que é isso você perdeu mais um quarto da vida eu sei que eu já tinha perdido três quartos da vida quando a canoa bateu numa pedra lá e furou e começou a entrar água ah rapaz aí agora a coisa ficou dura foi pro doutor e o canoeiro se pôs de pé disse doutor você aprendeu a nadar o doutor disse não aí o canoeiro disse pois é você perdeu foi a vida toda agora e lançou-se na água agora o fim do doutor eu não sei qual foi não é quer dizer o canoeiro havia perdido três quartos da vida o doutor por não saber nadar perdeu toda a vida e o que já tinha perdido três quartos da vida salvou-se porque sabia nadar o importante agora a estas alturas é você saber em quem tem crido você já sabe sobre sua salvação doutor pense um pouquinho vamos mundo que trabalha dia e noite pelo crescimento intelectual está muito bem estamos precisando de homens adequados vocacionados em todos os setores da vida mas onde está o reino de Deus e sua justiça está em primeiro lugar sabe tu ó grande sábio deste século que Deus tem enviado um profeta restaurador para preparar a noiva de Cristo para o arrebatamento você vai ficar sabendo de tudo nesta era se você for interrogar os doutores de Deus nesta era eles vão dizer nunca nunca há profeta para nós perguntassem a Caifás quem era Jesus mas logo 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 a canoa vai afundar logo logo virá sobre a terra nós estamos no fim o fim de todas as coisas logo virá o fogo logo virá a grande tribulação que culminará com aquele fogo profetizado por São Pedro logo veio o dilúvio ninguém sabia nada da arca só Noé o que pôde valer para si os grandes quadros de paredes de tal e tal e tal e tal e tal instituição intelectual quando o dilúvio estava caindo sobre a terra se você não souber de sua salvação você perde toda a sua vida se você for saber de uma maneira errada é pior para isso Deus tem enviado um profeta você pode procurar a saber de tudo nessa era mas não quer saber do que Deus está fazendo através da sua simplicidade Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia e Deus escolheu as coisas fracas neste mundo para confundir as fortes fiquem sabendo disso isso aqui que vocês estão ouvindo não é simplesmente uma coisa para encher tempo e para atrair pessoas para um sistema religioso para uma organização religiosa minha para terem para terem pessoas sob meu domínio sobre minhas maneiras de crer não 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 isso tem que ser um juízo sobre a cidade sobre uma nação sobre um povo isso tem isso tem que ser a voz de Deus nos seus últimos dias nos últimos momentos quando Satanás sabendo disso tem usado todos os meios para abafar a mensagem que retorna o povo de Deus a sua origem a fé apostólica se possível enganando até os escolhidos mas não é possível onde eu ver um eleito para o arrebatamento ele crerá na voz de Deus para os últimos dias porque a ovelha conhece a voz do pastor se você tem Deus em primeiro lugar o reino de Deus em primeiro lugar você saberá dar valor em todas as pessoas em todas as coisas em todas as profissões você não polar uma coisa só como alvo principal deste mundo não você respeitará a eleição você respeitará aquele que não entrou pelo mesmo caminho que você entrou que não tem as mesmas coisas que você tem porém tem outras sabe nadar sabe fazer outra coisa que você não sabe agora bom é que todos nós caíssemos nesse estado perfeito de uma boa consciência e fizéssemos uma análise o alvo principal nosso tem sido o que religião não leva ninguém ao céu não salva ninguém do juízo que está sobre a terra somente Cristo somente sua palavra e palavra não interpretada mas palavra revelada pelo Espírito Santo baseia sua fé agora no que Deus diz prepare-se procure saber o que Deus está fazendo e você deixará muita gente falando sozinha e se preparará como Noé preparou porque o juízo está sobre a terra Deus os abençoe ouvintes em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Eu tenho um valor que nunca sonhei palácios, riquezas e glória eu vencei e belo e feliz o lar que eu ganhei eu sou de Jesus eu sou filho do rei vou morar no céu e tanto a me encher eu sou muito riqueza tenho riqueza maior prazeres humanos eu tenho riqueza despreze o gozo real só Deus pode dar eu sou de Jesus eu sou filho do rei vou morar morar lá no céu e tanto a me encher eu sou muito rico oh sou filho do rei do 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 Abertura Estou muito feliz, o céu é meu glória, eu sou de Jesus, eu sou filho do rei. Vou morar lá no céu, que tanto almejei, eu estou muito rico, eu sou filho do rei. Abertura Mocidade ecoou no horizonte, o soar do clarim divinal, Conclamando os cristãos para a luta, na peleja do bem contra o mal, Empunhando bem alto a bandeira, em Jesus sempre unidos levai. Vê de um mundo perdido sem Cristo, seu amor divinal proclamai. Somos astros brilhando nas trevas, em as jovens da grande missão, Refletir de Jesus a verdade, espalhando a real salvação. Abertura 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 Abertura